Vamos continuar o nosso programa falando com você sobre o Evangelho conhecido como os discípulos de Emmaus. É. Nos diz a palavra que no terceiro dia da Páscoa, terceiro dia após a ressurreição de Jesus, estavam dois discípulos andando rumo a uma aldeia chamada Emmaus. E eles iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha se passado, enquanto eles estavam conversando, eis que Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Detalhe, eles não reconheceram Jesus. Que coisa estranha, não? Como é que Jesus entra no meio daqueles dois homens que eram seus discípulos, fala com eles e eles não conseguem reconhecê-lo? Nos diz a palavra que os olhos deles estavam como que vendados e eles não reconheciam. Então Jesus pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Os discípulos assustados olham para Jesus e respondem assim, Nossa moço, você é o único homem aqui de Jerusalém que não sabe o que aconteceu aqui nesses últimos dias? Gente, por que os seus próprios discípulos não o reconheceram? A resposta, o próprio Jesus nos dá, por que estão tristes? É, porque eles estão tristes. Não conseguiram reconhecer Jesus Cristo no meio deles, porque estavam tristes. E é assim, todas as vezes que estamos com muita tristeza, que vivemos com muita angústia, nós não conseguimos enxergar Jesus Cristo, nós não conseguimos enxergar a saída. Todas as vezes que estamos vivendo problemas, dificuldades, os nossos olhos se turvam e vem a tristeza. Olha, nós não conseguiremos resolver os problemas, as angústias, enquanto a gente não para e focar no problema. Renunciando toda a tristeza, todo o desânimo e em nome de Jesus Cristo, nos levantar com força e caminhar. Sim, levantar. Levantar com um homem puro, igual aquele paralítico da palavra de Deus, que estava na porta do templo, que ao receber o nome de Jesus Cristo na sua vida, proclamado por Pedro, é curado, é renovado, é restaurado e imediatamente ele levanta e é morado. É exatamente essa proposta de Deus, para mim e para você. hoje e sempre. A graça, a força e a misericórdia de Deus são renovadas dia após dia em cada um de nós. E tristeza e desânimo nos serve. Você não consegue enxergar a saída porque você está muito desanimado. Muito desanimado, cego, triste. Não consegue enxergar, não vê saída, não vê solução. Talvez esta tristeza que você esteja sentindo, ela até mesmo foi causada por você. meu irmão, é preciso ter Deus na nossa vida. Ele nos criou para sermos felizes. Não adianta dizer que você vai na igreja, não adianta dizer que você vai na missa ou vai no culto, ou fica com a Bíblia debaixo do braço. se você não vive tudo aquilo que você escuta e que a própria palavra de Deus te ensina, mas você não quer aprender. Sempre Jesus está presente na nossa vida e Ele sempre vai estar. Mas infelizmente na agonia, no medo tumulto, na confusão, na fofoca, não vamos conseguir enxergar. eu te digo com toda certeza que Deus não vai abandonar você, porque o amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado seu e meu. O amor de Deus por mim e por você é muito maior do que qualquer situação negativa da nossa vida. Mesmo que você tenha se esquecido de Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esquece. Por isso que é preciso que hoje você se convença de que Deus nos criou para sermos felizes. vamos, renuncie essa tristeza que está no seu coração hoje. Abandone essa angústia, essa decepção e tome posse da palavra de Deus que diz eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância e a tenham em plenitude. você que está me assistindo aqui você que está me assistindo em casa abra sua mão assim olha para sua mão abra sua mão agora para você receber o que Jesus tem para dar para você olha para sua mão você que está em casa também faça isso lembre-se que a palavra de Deus confirma assim pedi e receberei batei a porta e ela será aberta por aquele que pede e recebe quem procura acha e repita comigo com toda a sua fé Senhor eu estou aqui vamos dizer juntos Senhor tem que ser mais forte Senhor eu estou aqui com as minhas mãos abertas para te louvar para te agradecer para te pedir pegue a minha mão caminhe comigo me levante Senhor Senhor eu quero com a sua mão na minha mão te dizer eu não tenho medo porque estás comigo fica de pé agora levanta sua mão direita e diga comigo assim bem forte Senhor Jesus Cristo pode ser mais forte Senhor Jesus Cristo filho de Deus nesta noite eu te entrego a minha vida tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou Senhor Jesus Cristo pelo poder do teu nome e pelo poder do teu sangue eu desfaço da minha vida toda maldição toda maldição toda tristeza toda angústia todo sofrimento todo pecado tudo o que me deixa triste Senhor Jesus Cristo eu jogo por terra agora pelo poder do teu nome e pelo poder do teu sangue todo mal toda doença toda doença do corpo e da alma todo atraso de vida toda depressão toda angústia todo sofrimento todo pecado e profetizo no nome de Jesus Cristo a minha vitória a minha cura e a minha libertação em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo palmas para Jesus Cristo